Para as suas férias, para os seus negócios, para os seus passeios, Empresa Martins, agência de viagens, aos três globos, em Castelo Branco. Os vereadores do PSD, Paulo Mouradias e João Paulo Bencrença, no Executivo Municipal de Castelo Branco, apresentaram a proposta de isentar as freguesias rurais e as anexas da freguesia de Castelo Branco do pagamento do IMI, o Imposto Municipal sobre Imóveis, a antiga contribuição autárquica. Quando nós apresentamos propostas aos cidadãos do Conselho que pretendemos representar, pensemos que alguém vai ganhar e que deverá ser um objetivo a seguir o cumprimento dessas propostas. Foi na sessão privada da Câmara, na passada sexta-feira, mas a proposta mereceu o chumbo da maioria socialista no Executivo, porém os autárquicos do PSD não desistem e em conferência de imprensa decidiram tornar pública esta questão e revelaram que vão levar esta matéria à próxima Assembleia Municipal onde se vai começar a preparar o orçamento municipal do próximo ano. Na área fiscal, eu relembro que uma das propostas apresentadas tinha a ver com a isenção de IMI e todas as freguesias rurais continuamos a achar que é muito importante criar condições para a revitalização da economia. Com a proposta dos sociais-democratas, apenas a parte urbana da freguesia de Castelo Branco e a freguesia de Alcaim pagariam IMI a partir do próximo ano. Exatamente, em cumprimento até de propostas que nós fizemos durante o ano passado na campanha eleitoral entendemos que é a altura agora adequada porque o assunto vai ser levado à próxima Assembleia Municipal onde o próximo orçamento e plano de atividade estará preparado de medidas no sentido de revitalizar a atividade económica e o retorno de população às nossas freguesias ditas rurais no sentido de tentar evitar a desertificação que neste momento acontece. Pelas contas dos vereadores do PSD, os valores de IMI isentados atingiriam 1,5 milhão de euros. Outra velha batalha do PSD, que já foi inúmeras vezes apresentada à Câmara Municipal é a devolução de 5% do valor arrecadado em sede de IRS.